Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma História. Eu sou o Rony, esse é o canal Topia Rocha, mas antes de começar, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, deixe o seu comentário, a sua curtida e compartilhe com os amigos. Lembrando que você também tem participação aqui no nosso canal. Você pode deixar aqui nos comentários qual a banda que gostaria de ver, o artista, que história gostaria que o Topia Rocha contasse para vocês. E para você que gosta de acompanhar as notícias, ver os clipes, as músicas novas, quais são os CDs, o que está bombando no momento, a gente tem uma página no Instagram, é arroba Topia Rocha, é só pesquisar lá, segue a gente para acompanhar as notícias e também tem a nossa página no Facebook, que é Topia Rocha Oficial. E a história dessa semana é um cantor que revolucionou a rocha tradicional, ele que lançou a rocha sertaneja em 2010. O nome dele é Berto Boto, Então, roda essa história aí! Berto Boto Rocha E hoje, vamos contar a história de Luiz Roberto Silva Costa. Nasceu no povoado de Alto Alegre, no município de Ipirá, no estado da Bahia, em 26 de dezembro. Criado na fazenda Matinada, filho de Dona Maria Dolores e Anísio Ferreira, ele era o caçula dos 12 irmãos. Beto começou a cantar aos 7 anos, teve como incentivo o seu pai que cantava samba de roda. Beto adorava cantar ao lar, quando seu pai fazia batucada na mesa ao chegar em casa. Certo dia, pediu para sua mãe um violão e para sua surpresa, a mãe acabou presenteando o irmão mais velho. Foi morar sozinho aos 13 anos de idade, começou a vender pão na cidade de Pé de Serra. Quando voltou a morar em Ipirá, conheceu dois amigos que trabalhavam numa loja de calçados, o Équio e o Dêndio, que levou para fazer um teste na banda Paraíba do Acordeão. Teve o Paraíba como seu mestre na música, montar um grupo de seresta chamado Mensagem Musical. Logo depois, começou a trabalhar numa rádio local, na Ipirá FM. Foi onde adquiriu mais conhecimento no meio musical e afirma que foi um grande processo de aprendizado. Estudou canto em uma das maiores escolas de música da Bahia em Feira de Santana. Depois de um tempo, o cantor formou dupla com Claudice Gano. Daí surgiu a dupla, Beto Bouto e Claudice Gano. Juntos, gravaram um disco e fizeram vários shows com a música Mais Uma Vez, de sua autoria. A dupla durou quatro anos. Com o fim da dupla, aos 19 anos, ele foi morar no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. Depois disso, criou a carreira solo em 1990, gravou seu primeiro CD solo com seu maestro Enzo Bertolini, que na época era maestro de Leandro Leonardo, e contou também com o apoio do arranjador Osmar Osman, e trabalhava também com a Xuxa Meneghel e Leici Brandão. Na capital fulminense, o cantor queria aperfeiçoar o seu trabalho e foi conhecer os bastidores da música. Viveu no meio musical e se intrusou com os músicos da banda Roupa Nova, Perla, a dupla Jean Giovanni, e é claro, cantou e fez diversos shows na Rocinha, enquanto o público sabia que ele vinha da Bahia e o Carião do Brava. Nessa época, ele teve o apoio da sua irmã Leide e do seu cunhado Amorim. No Rio de Janeiro, ele viajou direto para São Paulo. Lá buscou grandes experiências, nem shows. Em Guarulhos, encontrou uma praça completamente lotada. No show, Beto Boto se apresentou interpretando músicas de Leonardo, de Zé de Camargo Luciano e de cara impressionou o público. Além de Astro do Sertanejo, Beto adorava cantar músicas interpretadas por Zipóssi, José Augusto, entre outros. Logo em seguida, lançou a dupla Beto Boto e Adriano. Mas o grupo durou apenas um ano. Em 2004, aderiu Ritmo à Rocha, que lançou seu primeiro CD pela gravadora Polidisc. E emplacou diversos sucessos, com destaque para a música Como a Virgem, que chegou até a ganhar disco de ouro. Suas músicas são executadas até na Suíça. Compositor, já teve canções gravadas até por Pablo. Em 2009, gravou seu primeiro DVD não oficial, com a participação de Nora Costa e Mulheres Perdidas. Em 2010, Beto Boto lançou, com uma roupagem diferenciada do Arrocha Tradicional, seu CD de Arrocha Sertanejo. Seria pioneiro nesse movimento, onde resgata grandes nomes consagrados do cenário artístico brasileiro, como Zezé Dica Magnociano, Vítor e Léo e Leonardo. Compositor nato, que é. O CD também conta com uma música Amigo, que é de sua autoria, além da participação do cantor e amigo Tayroni Cigano. Em grande estilo e com a grande produção, em 2011, o cantor gravou na cidade de Santo Estevão um DVD promocional, que levou cerca de 27 mil pessoas para a gravação. Além de percorrer todo o interior da Bahia, Beto vem cumprindo a agenda em Sergipe, Pernambuco, em São Paulo e em outros estados. Beto é um cantor consagrado e, por onde passa, vem levando multidões. Com suas melodias e pra lá de apaixonantes, vale a pena ir num show e conferir. No Mejunino, o cantor traz roupagem diferenciada, incorporando no seu repertório o tradicional forró pé de serra. Casado e muito feliz, sempre envolvido em causas sociais e ambientais, Beto fez uma live e toda a renda arrecadada foi direcionada para projetos sociais. Em 2020, completa 12 anos de seguimento à Rocha Sertanejo. Tem um fã-clube espalhado por todo o Brasil. Com mais de 11 CDs gravados, sem contar com os ao vivo, seus CDs atuais são Boteco do Beto Boto, volume 1 e volume 2. Vou deixar o link aqui na descrição do canal pra vocês baixarem. E essa foi a história de Beto Boto.